Três pessoas foram presas com produtos furtados. O trio fugiu de uma blitz, só que todo mundo acabou sendo capturado durante uma perseguição. Quem vai falar comigo pra trazer os detalhes desse caso é o Túlio Amâncio. Túlio, boa noite pra você. Tentaram fugir, mas essa fuga aí não deu muito certo não, né? Deu ruim pra eles, Lu. Boa noite pra você e pra todo mundo. Isso aconteceu na cidade de Uberaba. A polícia militar tava fazendo uma blitz no bairro Industrial 1. Um motorista de um veículo com três ocupantes não respeitou a parada do policial, a ordem de parada do policial, e acelerou o carro. Começou aí uma perseguição. A PM foi atrás dos criminosos que estavam no veículo. Cinco quilômetros à frente do local onde havia começado a perseguição, a polícia conseguiu detê-los. Conseguiu parar o carro onde três homens estavam. Um de 19 anos, um de 33 e um de 37 anos. Dentro do carro, eles carregavam um monte de produtos furtados. Televisores, aparelhos de som, notebooks, produtos de beleza, sapatos, óculos, uma caixa de ferramentas, pistolas de emissão de calor, uma lista grande de produtos. E eles confessaram pra polícia que haviam furtado todo esse material horas antes de serem parados pelos policiais. O trio foi preso em flagrante e o carro deles foi apreendido. E quem tava dirigindo, Lu, o homem de 37 anos, nem habilitado ele era. Com você, Lu. Pois é, a galera é audaciosa mesmo, mas os policiais ali não perderam tempo, fizeram essa perseguição, conseguiram capturar. A gente tá vendo aí, é muito produto, né? Eles invadiram uma casa tempos antes, passaram por essa blitz, tentaram fugir da polícia militar, mas não era o dia deles ainda bem. Polícia militar fez a captura, prendeu todos os três e todos esses pertences aí já foram devolvidos pro dono, que fez o reconhecimento de tudo na delegacia. Obrigado.